Música Está aberto o processo de adesão ao programa Saúde na Escola, um programa de atenção integral à saúde das crianças, jovens e adolescentes do ensino público. Entre outras atividades, os estudantes passam por exames de visão, verificam o peso e a pressão. Mas para que isso aconteça, é preciso que o responsável pelo município acesse na internet o portal do gestor com informações sobre como participar do programa. Estão previstos investimentos de 10 milhões de reais. Além desse dinheiro, os municípios também recebem uma ajuda extra de 590 reais por equipe de atenção básica inscrita no programa. De Brasília, Leandro Alarcon. Leandro Alarcon